Música O que é isso? Vamos ver aí, Gatarei, Gatarei, Gatarei! Como é que é, vai? Chau e chuva, chau Vem para essa saudade, lavando o meu peito As lembranças que me valem, chau e chuva, chau Vem para essa saudade, lavando o meu peito As lembranças que me valem, por favor Vem para essa saudade, lavando o meu peito Sui amada sem lançar, não tinha luz, fazia frio As lembranças que me valem, chau e chuva, chau e chuva, chau e chuva Vem para essa saudade, lavando o meu peito As lembranças que me valem, chau e chuva Vem para essa saudade, lavando o meu peito Até quando vai ser assim, eu quero que você venha aí Esse sangue do outro dia É pressão, abração, é desejo, é o que? Vem para essa saudade, lavando o meu peito 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 Onde eras não vem, eu sinto que o tempo não passou Cadê você por aí, tá? Só fiz o que foi passado, não é velho a outra pessoa Uma vida pra tirar o ser a minha Só complexo e disparo meu coração Já as minhas fotos, mas o pensamento Quando o próprio é com seus beijos, me sorrirão Quintarem os bordeiros, pra congelar o rio Eu sou dos seus aves, quero ter muito tempo pra te adivinhar Então quintarem o mundo pra gente se amar Quintarem os bordeiros, pra congelar o rio Eu sou dos seus aves, pra congelar o rio E pra sempre acontar Então quintarem o mundo pra gente se amar E eu sou dos seus aves, pra congelar o rio E eu sou dos seus aves, quero ter muito tempo pra te adivinhar o rio E eu sou dos seus aves, quero ter muito tempo pra te adivinhar o rio E eu sou dos seus aves, quero ter muito tempo pra te adivinhar o rio